Possessivo em árabe. A possessivo em árabe, ele só tem adicionado para verbo final dele. Por exemplo, verbo bad, querer. No início de bad com a pronomes, não pega nada. Só no final. Por exemplo, eu quero. Ana baddi. Eu feminina quero. Ana baddi igual o homem. Enta baddak. Você quer. Enti baddik. Você feminina quer. Vocês entubatkum. Vocês querem. Ele quer. Rui baddou. Pega o. Rui baddá. Eles baddun. Renni baddun. Eles querem. Nós queremos. Naxna baddna. Então, o possessivo, a regra dele é aque. E, para mim, aque. Para você. Ic. Para você, feminina. Com. Para vocês. Plurel. Ou. Para ele. A. Para ela. Un. Para eles. Iná. Para nós. Ok? Iná. 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 Obrigado.